Doutor, peço desculpa incomodá-lo. Tenho uma segunda telefone que deseja falar consigo. Tenho imensa necessidade de ser a sua paciente. Então e porquê? A seu tempo irá perceber. A alma humana é um abismo, obscuro e viscoso. Um poço que se não usa na superfície do mundo. Necessito de lhe contar aquilo que nunca contei a ninguém. Sinto em mim algo obscuro, animalesco, como se me sentisse duas pessoas, com duas vontades antagónicas. Boa noite. Finalmente chegou. Olá querida, tive assuntos para resolver. Fulopiê. Fulopiê.